Olá pessoal, aqui está um canal lindo, Thaís Wauer. Desde já, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as próximas notificações. Então, bora lá para o vídeo. O canal da Thaís, ela tem 398 mil inscritos, 343 inscritos. Vamos conhecer um pouquinho acerca do canal da Thaís? Bora lá? Aqui está. O que ela diz? Que o nome dela é Thaís, o Wauer, ela tem 30 anos, ela é coreógrafo e que virou youtuber para compartilhar um pouco da vida dela e um pouquinho da vida dela de mãe, de esposa, mulher, tanto através dos vlogs, que são muito fortes, quanto através do conteúdo diverso. Então, ela convida você a fazer também parte dessa família. Então, vai lá, visita o canal da Thaís, assista aos vídeos dela, inscreva-se no canal, ative o sininho para você também receber as notificações do canal dela. Porque é muito lindo. Ela aderiu ao canal no dia 28 de outubro de 2011 e ela tem mais de 42 milhões de inscritos. Agora, vamos lá ver os vídeos da Thaís. Para nós, mulherada, ela ensina coisas maravilhosas. Eu super indico esse canal. Então, vamos começar por ordenar pelos mais populares. Bora lá? Aqui está suco detox. Para quem quer emagrecer e ficar super enxuta, magrinha, sequinha, por verão aí do Brasil que está a chegar, aqui está. Um milhão de visualizações. Chá de revelação. É menina, menina? Um milhão de visualizações. Meu parto. Um dia para recordar. Um milhão de visualizações. Então, vamos aqui passar para os vídeos dela mais antigos, aqui do canal. Aqui está. Então, ela vem aqui com um trabalho magnífico aqui no canal. Parabéns, Thaís. E continue assim. E parabéns, porque você é mamãe mais uma vez e suas filhas são lindas. E já agora, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Bora lá ver quanto é que Thaís ganha aqui nessa plataforma. Bora lá? Aqui estamos, pessoal. Então, ela tem 869 de upload de vídeo, tem 398.330 inscritos e tem mais de 42 milhões de visualizações. País Brasil, tipo de canal pessoas. E aderiu o canal no dia 28 de novembro de 2011. O tipo, a classificação do canal da Thaís é Bermenos. Ela está a crescer aqui lindamente no canal. Parabéns, minha lindona. Nos últimos 30 dias, ela teve aqui um crescimento na plataforma de 3,8%, que é muito bom. E também de inscritos, 4,1%. Parabéns. Ela recebe aqui um ganho estimado mensal em valor de 220 dólares a 3.500 dólares. Mas sabemos que este valor aqui de 3.500 dólares, esquece, eles não recebem. Então, vamos fazer conta com essa base aqui, que é mais certa, é segura e sim, eles recebem, ok? Então, vamos ver aqui as estatísticas dos vídeos inscritos diariamente. Então, é assim, diariamente, ela tem mais de 289 inscritos por dia e mais de 31 mil visualizações diariamente. Ela tem um faturamento diário, um valor entre 3 dólares a 8 dólares por dia, nesses últimos dias. É o que está aqui aparecer para mim, é isso. Então, o que eu posso afirmar para vocês é que cada vídeo que essa semana foi postado ou que foi revisto, ela faturou 8 euros. Ai, perdão. 8 dólares, 7 dólares, 5 dólares, 6 dólares e o mínimo, ainda não... Pronto, o mínimo, para mim, está aqui 3 dólares, mas isso não se pode fazer conta, porque ainda está a rodar, que é o dia de hoje, mas ainda não foi fechado o dia. Mas o mínimo que ela recebeu foram 5 dólares, ok? Vamos aqui voltar. Então, bora lá ver quanto é que Thaís e o Alguer, ela recebe por mês na plataforma. Bora lá? Aqui estamos. Então, 1 dólar, está a custar hoje, no dia 28 de hoje de 2018, 4 reais e 13 centavos. A Thaís, ela tem uma estimativa de 220 dólares, que em reais, ela vai receber 907 reais e 83 centavos. É esse valor que a Thaís, ela retira mensalmente aqui na plataforma YouTube. Não significa que, normalmente, quando está se aproximando época de festa, tipo Natal, a plataforma, ela cresce em termos de pagamento, aumenta os ganhos do YouTuber. Então, tem época baixa e tem época baixa, tem época baixa e tem época alta, desculpe. Então, este período é esse valor aqui, 907 dólares e 83 centavos. Peço desculpa porque eu falo euro porque eu não moro no Brasil atualmente e a moeda que nós trabalhamos é o euro. E me perdoe se eu estou sempre a falar assim euro e volto e corrijo e falo dólar, ok? E se vocês quiserem confirmar, os meus primeiros vídeos, eu estava sempre transformar euros em reais. Mas aí, consegui transformar aqui a plataforma em dólar para real. Mas é assim. Então, vamos lá voltar e pôr no nosso gráfico os valores da Thaís Wauer. Bora lá? Aqui estamos, vamos pegar aqui a nossa tabelinha, vamos colocar aqui que é 220 dólares, a estimativa da Thaís por mês. E em reais, quando a Thaís tira, e em reais, a Thaís fatura, né? Na conversão, 907 reais e 83 centavos. Aqui está os ganhos mensais estimado da Thaís Wauer. Thaís Wauer, obrigada a todos vocês. Não se esqueça de deixar o joinha, ativar o sininho e se inscrever. E sabe de uma coisa? Não esquece aí de deixar aqui embaixo quem é o próximo youtuber que você quer ver aqui na plataforma. Hã? Beijinhos!